Música Oi oi gente, saudade de vocês Bom, esse aqui é meu brother, Alan Beijinho Beijinho, isso Bom, étero Bom, queridos Eu queria dizer pra vocês que eu tô arrasado Tô arrasado Porque a Luciana Zermos, gente, sambou na cara do recalque Ela é foda, ela é dívida, ela é rainha Virou rainha do samba lacração Meu amor, Luciana Zermos mostrou pra esses bandos de filha da puta Preconceituosos homofóbicos Quem manda nessa merda? Quem manda nessas mudas? Who is this muda? Luciana Zermos mostrou pra que serve lacração, meu amor A lacroco das inimigas Lacroco das inimigas Você ainda falou pra essa, vai sucedendo pra mim Eu tava vendo a hora de estante que ela ia dar na cara dele Tava vendo a hora de estante que ela ia dar as bufetadas na cara dele Entendeu? Pra ele aprender quem é, meu amor Pra ele aprender quem é o lugar dele Meu amor, leve ideias, meu amor Meu cu pra você Tá, meu amor? Meu cu pra você, sabe por quê? Quer ficar com o seu preconceitozinho de merda? Não tem seu preconceito no cu Quer ficar sozinho sendo preconceituoso? Fica, meu amor Só que não põe Deus no meio, não Não põe constituição de família no meio, não, meu amor Não põe, não Sabe por quê? Porque é de pessoas como você Que tem muitos gays morrendo Tem muitas lésicas morrendo Muitas pessoas morrendo à toa Pessoas como você não merecem nem o meu respeito, meu amor Porque o meu respeito você não tem Nem como ser humano Tá, meu amor? E ainda deixe-se por satisfeito se Deus te aceitar no céu Porque você é tão chato, esse bigode seu é tão ridículo Que eu acho que ninguém vai querer te aceitar no céu Mas voltando no assunto De Luciana Gerro Ah, por quê? Luciana Gerro é foda Elas são boas Ela defende os gays Ela defende as lésbicas Elas defende os travestis A classe GLBT Isso aí, LGBT, desculpa O que é isso? Depois eu te explico Ou seja Eles Agora tem alguém pra defender Que é Luciana Gerro Linda, gostosa e maravilhosa É isso, Neves? Cuidado Ainda bem que não vai ter outro debate com você e Luciana Gerro Porque senão vocês correriam um sério risco De sair quase morto por ela Meu amor Se toca Que você também não é quase ninguém Você não vai ganhar essa porra da eleição, não Porque quem não vai ganhar essa porra é Dilma É Dilma Dilma, a gostosa do Planalto Então não vai ser Dilma Não vai ser você não Se toca E outra coisa Marina, meu amor Marina, gata Se toca também Parece que eu falo mal da Dilma Isso tá feio Faz uma coisa bonita Entendeu? Você faz a mesma coisa que ela Você merda também Você é ridícula Você é esquisita Faz uma roceira estranha Faz uma velha escarcamada E outra coisa Eduardo Jorge Maconheiro, meu querido Não fica no povo debate Depois de fumar um zinão Fica feio Fica ridículo Entendeu? Mas até aí tudo bem Outra coisa Vou ter que falar agora Pastor Everaldo Meu querido Leva uma rola pra botar no seu cu E você parar de peidar Tá? Fazer isso pra você Porque além de preconceito Você é peidão Você já tá peidão Antes de entrar lá dentro Imagina lá dentro Imagina sendo presidente da República Como você é peidão Um monte de coisa Ridícula, meu amor Diga outra coisa Dilma Gostosa do Planalto, meu amor Você vai ganhar essa porra Luciana Gerro Queria muito que Luciana Gerro Ganhasse essa porra Entendeu? Chamada eleições do Brasil Queria muito que ela ganhasse Mas Pena que ela não vai ganhar Mas Eu vou votar pelo menos também No Léo Acla Porque eu sei que o Léo Acla Vai ganhar Pelo menos como deputado federal Então gente Vota como deputado federal Léo Acla Aquela coisa linda Maravilhosa Diva também Bom É isso gente Meu vídeo tá aí Pra vocês dar um gostei Quem não gostou Também foda-se Entendeu? Mas eu vou continuar Defendendo a Luciana Gerro Porque o meu respeito Ela já ganhou Mesmo não ganhando as eleições Eu tava aí rápido pra caralho Mas foda-se Ela manda um beijo pra eles E o que você acha Do Luciana Gerro? Acho que ela vai somar Na cara de Calcate Mesmo não ganhando O que ela? Acho que ela vai somar Na cara de Calcate Mesmo não ganhando Atente Ele falou que ela vai Sambar na cara de Calcate Mesmo não ganhando Beijo pra eles Beijo pra eles Beijo no Edinho Beijo no Edinho Beijo no Edinho Isso aí Gosto assim Bom gente Então Um beijo Entendeu? Dá um gostei Do meu vídeo Compartilha essa porra Quem não compartilhar também É porque não gostou Fazer o que? Nem todo mundo Deve agradar todo mundo E se não gostou Só dá um gostei Se for aumentar Meu amor Eu vou apenas apagar Porque se você É sem moral Eu também vou ser Tá? Ficou ridícula essa parte Mas dê gente Até elétrico depois Beijo no Edinho Beijo no Edinho Obrigada Beijo no Edinho